Salve, salve, nação atleticana, estamos ao vivo pra mais um pós-jogo, três para o Atlético, um para o Cruzeiro, e o Galo é campeão mineiro, é pentacampeão, um, dois, três, quatro, cinco títulos do Atlético seguidos no Campeonato Mineiro. Chora, não vou ligar, chegou a hora, vai me pagar, vou festejar, vou festejar. Chora, deixa o torcedor do Cruzeiro chorar, falou que ia bater recorde no Mineirão, encheu o salão de festas, só esqueceu de combinar com os torcedores do Cruzeiro, o Galo é campeão, já chega deixando aquele like, já chega metralhando o like, já chega se inscrevendo no canal. O vídeo de hoje é um oferecimento da Betano, quer recorde na tela pra você fazer o seu cadastro, até 500 reais de bônus depois do seu primeiro depósito, dá o seu palpite na Betano, acertou, paga na hora. Galera, é o seguinte, vamos falar desse jogo sensacional do Galo contra a equipe do Cruzeiro, galera, hoje eu fui do 8 a 80 em diversos momentos, hoje eu fui do 8 a 80 em várias vezes. O Galo, o Galo simplesmente fez o torcedor infartar de raiva, infartar de felicidade, infarta de raiva de novo, infarta de felicidade. Eu vou ter que tomar uma água, o meu coração tá acelerado, eu acho que eu não vou aguentar. Eu tô achando que eu não vou aguentar, aqui é Galo, aqui é Galo, aqui é Galo. O time da virada, o time do amor, aqui é Galo, já chega compartilhando a live aí nos grupos de WhatsApp do Galo, se inscrevendo no canal, já manda aí a sua mensagem, é isso mesmo. Já manda a sua mensagem no chat ao vivo, tem aqui o Cássio já mandando pra gente aqui um superchat de fora do país, o Cássio, hein, galera. O Cássio de fora do país mandando um superchat pra gente, obrigado Cássio, tamo junto, aquele abraço, participação do Cássio aqui no superchat. Você que tá chegando agora já manda a sua mensagem, já manda aí a sua participação no superchat, no chat. Hoje nós vamos falar muito desse jogo porque eu, em determinado momento, achei que a casa ia cair, galera. Eu, em determinado momento, achei que a casa ia cair porque realmente foi um jogo que no primeiro tempo, no primeiro tempo, foi um jogo muito truncado. A gente não viu o Galo criando chance de gol, a gente viu algumas oportunidades perdiçadas pelo Paulinho. Eu perdi a paciência com o Paulinho. Desculpa, Paulinho, você sabe que eu te amo, Paulinho, mas eu perdi a paciência com ele. Fiz um vídeo lá no meu Instagram, me segue, Ricardo Alencar Oficial, me segue lá no Instagram. Fiz um vídeo mesmo falando do Paulinho, que se o Galo não ganhasse esse título, tava na conta dele, um dos principais culpados seria ele. Por que não dá pra perder esse tanto de gol? Mas parece que o Paulinho já sabia que iria ser sofrido. Parece que o Paulinho já sabia que o Galo iria realmente ser dessa forma sofrida, mas que ele iria ser campeão. Então, galera, realmente, hoje foi aquele tipo de jogo pra deixar o torcedor daquele jeito. Porque no primeiro tempo, o Paulinho teve algumas chances. Sai na cara do gol, chuta pro alto. Aí depois chuta pra fora. Aí na hora de tocar pro Hulk, pro Hulk fazer o gol, em vez de chutar, ele toca pro Hulk. Três oportunidades claras do Paulinho desperdiçadas nesse jogo contra o Cruzeiro. Aí não dá. Aí o Galo ainda toma o gol. Aí o Galo me toma o gol pro Cruzeiro. O Galo me toma o gol pro Cruzeiro? Como, galera? Como? Quem acertar ganha um iPhone. Mentira. Porque todo mundo sabe que é de cabeça. Quando o Galo toma o gol... Quando o Galo toma o gol, a gente sabe que é de cabeça. A gente sabe que é um cruzamento e a defesa viaja na Maonese. Batalha perde a bola ali. Mas o Galo, ele queria que fosse sofrido. A gente espera o gol do Hulk. A gente espera o gol do Paulinho. E o gol é do Sarabia, galera. O gol... Ô, Sarabia! Eu nunca te critiquei, Sarabia! Eu nunca te critiquei, Sarabia! Sarabia mito! Sarabia monstro! Sarabia craque! Nunca critiquei o Sarabia? Um vídeo meu critiquei o Sarabia? Gol do Sarabia! E depois, pênalti! Aí o Hulk vai pra bola. Já passa um filme na cabeça. Será que ele vai fazer o gol? Será que a bola vai bater na trave? Pênalti inquestionável. Ai de cruzeirense que tem a ousadia de falar do pênalti do Galo. A bola bateu na mão, braço aberto. Pênalti claríssimo. Pênalti claríssimo. Agradecer que meu amigo Brian, que isso fez de Taunai, tá mandando um superchat pra gente. Quando tá valendo, tá valendo. Aqui é Galo, aqui é Galo. Quando tá valendo, tá valendo, ó. Quando tá valendo, tá valendo. Quando tá valendo, tá valendo. Quando tá valendo. Treino é treino! Treino é treino! E jogo é jogo! Campeão na cabeça, três pro Galo, um pro Cruzeiro. E o terceiro gol dele. Um cara que eu tô esperando o gol faz tempo. Um cara que eu gosto demais do futebol dele desde a época do Fluminense. O Galo tentou trazer o Scarpa quando ele tava no Fluminense. Ele foi pra Palmeiras. Aí quando o Scarpa chega, ele demora um pouco em entrosar. O Filipão coloca ele na esquerda, ele não rende. Aí ele vem devagarinho, voltando pra direita. E começa a render. Pouco ainda, longe daquele Scarpa que a gente conhece. Mas tem jogador que é decisivo. Tem jogador que na final ele resolve. Ele desafoga. O Galo não podia tomar um empate. O Cruzeiro vindo pra cima, cruzando pra área. Com o impedimento do Dineda, eu quase morri do coração. Aí o Scarpa vai lá. Jogada, se eu não me engano, do Paulinho. Que lança o Scarpa. Ele acredita. Ele tava sentindo. Ele sai correndo lá da lateral direita. Porque ele tava meio que jogando de lateral direito. Aí ele na frente do Rafael Cabral. Ele deixa o Rafael Cabral falando. Humilha o Rafael Cabral. Humilha o Rafael Cabral. Humilhado de novo. Tem um goleiro que gosta de ser humilhado desse Rafael Cabral. Gol do Galo. Tampo do Galo. Tampo do Galo. Um pro Cruzeiro. O Galo é campeão. O Galo é campeão, massa. Comemora. Deixa o like. Se inscreve. Ele já vai mandando a sua mensagem. Porque foi um jogo que a gente não entendeu o que o Milito queria. Ele pôs dois zagueiros. Aí o Alisson no banco. Aí ele coloca o Vargas. E o Vargas entra bem. É, galera. O futebol é isso. Futebol é desse jeito, galera. O Milito foi muito ousado. Foi doidão. Ele fez uma invenção na cabeça dele. Deu certo. Deu certo. A Cirlei Ferreira falando que é o primeiro de muitos. Participação também do Felipe Lopes gritando galo. Marlon Araújo. Nós somos campeões do gelo. O nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões. Toma o desorgulho do esporte nacional. É isso aí, galera. Vai mandando a mensagem. Vai mandando aí. Diego Henrique gritando galo. Reinaldo Santos, Scarpa é craque. A minha cachorra tá ali gritando galo. Tá latindo. O Alessio Santana. Chora, cruzeirense. Chora. Cadê a toca quatro? Cadê a toca quatro? Cadê? Cadê a toca quatro? Ah, vai falar demais. Falou com a galhada. Falou com a galhada. Minha luz acabou de ficar. Minha luz. Acabou de ficar. Quando ficou o jogo do galão da massa no salão de festa. Temos que fugir o galão pro cruzeiro, senhor. Temos que fugir o galão pro cruzeiro. Ah, dá licença. Nunca critiquei o Sarabia. Eu nunca critiquei o Sarabia. Galera, é o seguinte. Todo mundo deixando o like, se inscrevendo. Galera, não dá pra falar de tática hoje. Porque o Milito, ele povoou o meio campo. Porque o galo perdeu muito no meio campo no segundo tempo do primeiro clássico. Creio eu que ele queria dificultar a criação do cruzeiro porque ele jogou em casa. Querendo ou não, galera, o cruzeiro tava com um empate ali, mas ele não ia ficar só atrás. Porque é a torcida empurrando, né? Não empurra muito não. Só mais ou menos. Mas beleza. Aí o que acontece? Aí o Milito povoou o primeiro tempo. O primeiro tempo deu certo. O galo não criou, mas a defesa do cruzeiro falhou. Hulk saiu na cara do gol. Na minha opinião, galera, é interpretativo. Porque o cara encosta no Hulk. Mas não dá pra saber a força que ele faz. Então, eu não crucificaria o árbitro que não deu pênalti no Hulk no primeiro lance. Porque não dá pra saber a intensidade do movimento que ele faz, beleza? Mas tudo bem. Aí o Paulinho teve algumas chances, conforme eu disse, só pra falar um pouquinho rapidamente de tática aqui. Mas foram bolas que a defesa do cruzeiro falhou. A única criação foi um passe sensacional do Alan Franco, que o Paulinho entrou de primeira e ele tirou demais do goleiro. No segundo tempo, depois das substituições, o galo começou a criar mais. O Scarpa faz diferença. Não adianta falar. Ele faz diferença. E o Vargas entrou bem hoje. Hoje o Vargas entrou bem, galera. Entrou bem. Queria muito o Alisson, mas o Milito... Galera, eu vou ter que gravar um Reels aqui. Eu vou ter que gravar um Reels. Eu vou gravar um Reels ao vivo. Eu vou gravar um Reels ao vivo aqui pro Instagram. Se você que não me segue, vai me seguir no Instagram. Ó, atenção. Atenção, tá rolando uma ação de um iPhone 15 Pro Max por R$0,99. Galera, R$0,99 você pode levar um iPhone 15 Pro Max pra casa. Vai no meu Instagram, Ricardo Alencar Oficial. Você vai me seguir. Na bio tem o link pra você participar. Tem vários bilhetes premiados, valendo dinheiro, camisa oficial do galo, ingresso e muito mais. Galera, vai lá. É o seguinte, ó. Ó, ó. Cadê? Tá gravando? Ao vivo, hein, galera, ó. Eu Milito! Eles Militam! Nossa, como é que é? Pera aí que tá errado, galera. Eu Milito. Eu Tuei, né? Tuei, nossa. É, eu Tuei. Eu Milito! Tu Milita! Eles Militam! E nós Militamos! Milito! E tu é, cara! Esse vai pro Rio's Instagram, galera. Não tem jeito. Não tem jeito. Vai pro Rio's Instagram. Tem mais superchat na área. Vanderlei falou, pênalti roubado. Ó, Vanderlei! Te roubado, Vanderlei? Ó, Vanderlei. Anca a mão do Lucas Silva lá. Anca a mão do Lucas Silva. Ok, sei lá, os estandes controlados. Ok, sei lá, os estandes controlados. Ó, o Brian zoando, galera. Ai, meu Deus! Ô, Brian, obrigado, viu, mano? Valeu aí. O Brian é membro da comunidade aqui do Galo, que é o grupo VIP aqui no WhatsApp. Tá? Agora, depois eu vou colocar o link pra vocês aí. 60 mil torcedor pra ver o Galo ganhar. Ah, que isso é lá. Os estandes controlados. É, descontrolou tudo. Descontrolou, galera. Terremoto no Marião. As cabulosas. Primeira. E o Jameson jogou muito, hein, galera? E o Jameson jogou muito. É o seguinte. Todo mundo deixando o like e se inscrevendo agora no canal. Somos militantes. Aqui, ó. Enquanto você se inscreve no canal e deixa o like, somos militantes. Ó, é o seguinte. É o seguinte. Ó, eu vou colocar aqui a galera lá do bar do Salomão. Tá rolando uma ação da Betano. Sensacional por lá, tá? E vocês vão curtir a galera lá, beleza? É o seguinte. Deixa eu colocar ele aqui. Olha como que tá o clima da massa. Olha o clima da massa. Acheca, rojaco. É pra ser sete, é sete. O saldante. Galo é Galoeste gosto. Galo é Galoeste gosto. O Galo é o time da empírada. O Galo é o time do amor. Aqui, qual é a decisão aqui, ó? Esquece. Quando tá valendo, tá valendo. O numerão é nossa casa. A gente falou aqui, ó. Alan Franco, Piscarco, tem mais. O Vargas entrou bem. O Vargas entrou bem. Agora, a maior dúvida, é praça 7 ou 7? Ambos, ambos. É isso aí, mano. O Vargas entrou bem. Cadê os cruzeirense aqui, ó? Vai, tudo embora. Ô, Rodrigo. O Vargas entrou bem. O Vargas entrou bem. O Vargas já tá saindo pra comemorar. Tamo junto, Ricardo. Valeu, Betano. Tamo junto. Galo. Todo mundo deixando o like, se inscrevendo, agradecendo mais a audiência de vocês. Tamo junto, Galo Campeão. Me segue no Instagram, Ricardo Alencar Oficial. Link na descrição. Participe da ação do iPhone 15 Pro Mac. Valeu, Betano. Tamo junto. Ação top no Bar de Salomão. Obrigado. Valeu, galera. Tamo junto.